Ainda tenho tantas coisas pra te dizer e saber Você que sempre me ganha antes de me perder Me faz ver em cada melodia e letra que eu vou escrever Tem você, sua boca me leva onde eu vou me perder Mesmo se não for pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente Um dia vou te levar Mas não vai Ainda é tudo seu aqui É tudo seu As horas vivem com pressa Eu ando devagar Segredos moram comigo Eu gosto de contar Pro céu A vida inteira é muito pouco só pra começar Desvendar E quando os olhos se esquentam perco a direção E a razão Mesmo se não for pra sempre Volto pra te buscar Mesmo que eu siga em frente Um dia vou te levar Mas não vai Ainda é tudo seu aqui É tudo seu É tudo seu Tudo seu Tudo seu Tudo seu Ainda é tudo seu Ainda é tudo seu Ainda é tudo seu Tudo seu Tudo seu Amém